Olá, gente! A gente abre agora mais uma temporada do programa Café com Conversa, abrindo aí 2019. E esse programa é realizado pela Secretaria de Comunicação da Unicamp, em parceria com a editora da Unicamp e também com a Casa do Professor Visitante. A gente está aqui em um novo cenário, dentro da FUNCamp mesmo, e abrindo a programação deste ano com o tema Desastres Ambientais. E a gente vai conversar com dois pesquisadores aqui da Unicamp, são frentes completamente diferentes de atuação, mas que, de certa forma, convergem para a questão dos desastres. Eu gostaria de apresentar, então, a Ana Ávila. A Ana é meteorologista, pesquisadora do CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura. Desenvolve diversas pesquisas na área. E também o professor Jefferson Picanço, geólogo, professor do Instituto de Geossciências da Unicamp. Ambos vão falar aqui da questão de desastres, impactos, mitigação, adaptação, mas também de iniciativas, de como a universidade tem se conectado com essas questões e tentado ajudar, de certa forma, a combater, a trabalhar com a sociedade em relação a esses desastres. Eu vou começar a falar um pouquinho com o professor Jefferson, porque ele esteve, apenas três dias depois da tragédia de Brumadinho, dia 25 de janeiro, na região. Ele esteve lá a convite do Senacid, o Senacid é o Centro de Apoio Científico em Desastres, do qual ele faz parte também. Ele participou de uma missão científica ali e, depois disso, montou um grupo de pesquisa específico na área multidisciplinar, lotado de pessoas aqui dentro da universidade. A gente registrou esse momento e eu queria falar um pouquinho com ele, primeiro abrir o programa, para contar um pouco dessa experiência, professor, e o que esse grupo de pesquisa tem feito na área. Bom, para historiar, dar o contexto, o grupo de pesquisa nasceu, depois que eu vim de Brumadinho, eu fui falar com o professor Marcelo, o reitor da Unicamp, e na conversa com o professor Marcelo surgiu a ideia da conversa de a gente procurar fazer um grupo que pudesse reunir a expertise que a Unicamp tem, todo o grupo de pesquisadores que estão aqui, ou que estão aqui ao nosso redor, para que a gente pudesse fazer uma contribuição da universidade, da academia, vamos dizer assim, e que pudesse não ser somente uma contribuição científica, mas que ela também tivesse um auxílio, alguma coisa que pudesse auxiliar na mitigação dos danos desse desastre. Ou seja, seria um relacionamento maior com a sociedade, com o governo, com as instâncias de investigação? A ideia é conversar com a maior parte dos atores que estão envolvidos aí, a população, o São de Brumadinho, os funcionários da Vale, a população que habita em toda a região ali do Correio do Feijão, as ONGs, as entidades do governo de Minas, do governo federal, que estiveram lá, que estão trabalhando lá ainda, para que a gente possa, de uma maneira complementar, a gente não vai fazer nada a mais do que eles vêm fazendo, mas a gente vai complementar, porque chega um ponto que o corpo técnico não consegue mais responder algumas questões que nós podemos. Então, a gente vai tentar realizar essa conversa, que é um diálogo difícil, mas acho que está sendo bem, pela resposta que a gente está tendo da comunidade, etc. Está sendo desafiador, está sendo muito interessante a gente trabalhar e fazer isso. Trabalhar junto, atualizando os dados aí de Brumadinho, hoje foi encontrado mais um corpo, hoje, dia 20 de março, data da gravação do programa. Então, a gente tem aí 100 desaparecidos e 208 mortos nem dois meses depois do que aconteceu. E em três anos, em menos de três anos, a tragédia de Mariana ali, que é inesquecível, está aí entre as mais principais tragédias do mundo, do país, enfim. Esse grupo já está caminhando, né, pessoas, as ações, pensando em todos esses acontecimentos, esses impactos, já há eventos previstos, encontros, enfim, está caminhando, né? A gente já montou aí, vão ter algumas atividades agora, que são previstas agora para o primeiro semestre e para o segundo semestre. Amanhã vai haver uma reunião lá na Geosciência, no Instituto, para a gente começar a planejar uma reunião grande que a gente vai fazer agora no comecinho de abril. e essa reunião vai ser para começar a colocar os diferentes grupos, os diferentes pacotes de pesquisa em funcionamento. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha mais com a parte do meio físico, o pessoal que trabalha mais com lei, o pessoal que trabalha mais com sociedade, para eles começarem a conversar e aí começarem a elaborar as questões que a gente vai ter que ter e conversando, é claro, com os colegas de Minas Gerais, com a população local e tudo isso, né? Ok. Vou falar com a professora Ana, eu estava brincando aqui antes da gente gravar o programa, começar a gravar nos bastidores, que eu ia fazer uma pergunta para ela, que é por que sempre chove tão forte no final do dia aqui em Campinas, na hora que eu vou justamente buscar minha filha na escola, né? Eu estava brincando, mas eu acho que há coisas muito mais sérias do que isso, como, por exemplo, o ciclone que acabou de passar pela África que atingiu 2 milhões de pessoas e arrasou Moçambique e, enfim, outros países ali e está, assim, milhares de mortos. Então, eu acho que a gente tem que entrar nessas questões, né, Ana? O que acontece, né? Esses desastres que a gente chama aí de desastres naturais, a gente sabe que não são tão naturais assim e que a gente percebe que falta bastante preparo, bastante planejamento para a gente lidar com esses eventos chamados extremos, que é justamente a toalha de atuação, né? Sim, exatamente, Luísa. É uma questão paralela que ocorre, né? A gente tem a frequência de ocorrência desses eventos intensos e a forma de vida, como a população se organiza e se organizou ao longo dos anos, né? Então, a gente tinha há poucos anos atrás, a maioria das pessoas viviam em áreas rurais, né? E hoje, praticamente 80% da população vive em regiões urbanas. Então, elas se organizaram dessa forma e a sociedade vem se organizando assim, sem planejamento. Então, assim, o impacto, por exemplo, de uma chuva intensa, de um vento, de algum fator que possa ocorrer, ele vai ter um impacto diferente dependendo da região que ele ocorrer. Então, aqui no nosso país, no Brasil, nós estamos ainda engatinhando nessa questão da meteorologia, da previsão, da mitigação dos eventos. Porque a gente não tem, o nosso país, ele não tem por tradição esse tipo de situação, né? Dos eventos intensos, você... Tornados, furacões, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um centro que trabalha com isso, que é direcionado para as pesquisas. As pessoas são informadas sobre... Furacões tornados, né? Isso, exato. Os furacões são comuns na região dos oceanos mais aquecidos. Então, os furacões, eles só ocorrem nos oceanos, quando eles atingem a costa, eles provocam o dano. Por outro lado, os tornados, que já ocorrem no continente, eles têm também uma atuação direta lá nos Estados Unidos. A época dos tornados, aliás, é no segundo semestre, né? E, aliás, é difundido isso mundialmente. Olha, não viaja para lá, que aquela época já é de tornado. Todo mundo já se prepara. Exato. E existe um setor, assim, de comunicação muito intenso. Então, é um conjunto de ações e que a gente aqui, no Brasil, está meio que engatinhando nesse processo. Porque a gente não tem, historicamente, eventos extremos que possam provocar danos. Mas a gente tem observado que isso tem ocorrido ao longo das últimas décadas, né? E a tendência é que isso possa se intensificar no futuro. Então, é uma forma da gente divulgar as informações, né? E a gente encontra também um pouco de desafio, porque as pessoas, elas têm uma certa, até resistência, e até falta de informação mesmo. Então, essa questão da comunicação, da divulgação, ela é fundamental para que a gente trabalhe na informação. Então, quando a gente fala, olha, hoje tem uma possibilidade de chuvas intensas, as pessoas já veem como, já entram em pânico. Mas, na verdade, isso é uma questão que a gente vai trabalhando aos poucos, uma questão meio que cultural. Então, assim, é uma interdisciplinaridade mesmo, né? E a questão da previsão, que a gente ainda também precisa melhorar um pouco mais, é essa questão da previsão de tempo em curto prazo, que ela é totalmente diferente dessa previsão que a gente está acostumado. Muito bem. Agora, falando de iniciativas aí, a gente tem que pontuar o SOS Chuva, né? Esse aplicativo, ele feito por várias instituições aí, acaba de ganhar o prêmio Peter Morani, então, eu acho que é importante a gente falar disso. A Ana participou do projeto, o SOS Chuva foi criado pelo INPE, em parceria com a USP, com a Unicamp, com a Defesa Civil. Tem mais alguém envolvido na criação do SOS Chuva? Eu acho que eu citei todas as instituições. É o Nesp, o USP, são todos os universitários estaduais e o INPE, que coordena. Isso, exatamente, com o apoio da FAPESP, né? Isso. E esse aplicativo está, assim, muito baixado, né? E dá aí um panorama legal pra gente dessas perspectivas de chuvas fortes, os locais. Fala um pouquinho dele, porque é uma iniciativa acadêmica, assim como a formação do Grupo de Brumadinho, né? De tentativa de tentar conscientizar, levar informações, ajudar de alguma forma nesse desastre. É, o SOS Chuva, esse aplicativo, ele é uma grande iniciativa da ciência e que tem a sua aplicação direta, né? Que é você, de alguma forma, acompanhar os eventos intensos e essa previsão do tempo em curto prazo, que é o que eu estava comentando antes, que é uma forma da meteorologia prever eventos intensos. E aí, com pouco tempo de antecedência, as pessoas, de alguma forma, procurarem se organizar. Mas vale ressaltar também, né? Que tem os eventos que são praticamente imprevisíveis, que são os tornados. E a gente precisa, de alguma forma, entender que a meteorologia não tem como prever esse tipo de fenômeno, porque ele é um dos fenômenos mais destruidores da natureza, ele tem uma rápida formação e também um poder muito grande de destruição. Então, assim, a gente tenta, de alguma forma, criar mecanismos de prever, criar alguns índices, onde a gente possa entender um pouco mais o risco de formação de algum evento intenso, de forma que as pessoas possam receber essas informações. Então, o SOS Chuva, ele é o reflexo um pouco disso. Então, esse é um projeto temático que foi muito feliz, que teve como produto final esse aplicativo, que muitas pessoas baixam, estão usando, e depende um pouco também de radares meteorológicos, né? Então, a gente teve um radar meteorológico durante o desenvolvimento do projeto, esse radar ficou instalado aqui na Unicamp. Ele não está mais, Ana? Não, não está, porque o próprio objetivo do projeto é de criar ciência, né? Então, ele trouxe, esse radar ficou instalado aqui praticamente por dois anos, então foram desenvolvidas ferramentas com o uso desse radar aqui na universidade, e, claro, na região, e de forma geral para o mundo, né? Porque a ciência, ela é desenvolvida, né? Não é para a nossa região, e sim para o globo, né? Para todas as regiões, né? Mas ele teve um impacto muito importante aqui para a nossa região, e agora a gente tem, inclusive, isso meio que assim, mobilizou a região, por parte dos prefeitos, com apoio muito grande, para que a gente possa ter, então, um radar em definitivo aqui, que são ferramentas importantes, que a gente pode criar mecanismos aqui para a nossa região. É, no meio do caos aí, algumas boas notícias. Então, exato, e a gente está ainda meio que aguardando algumas definições, mas esse projeto, assim, ele já tem um bom andamento, um apoio financeiro, né? Porque é um equipamento importado, né? Então, a gente precisa de verba, precisa de gente, né? Porque a gente tem toda uma proposta de criar esse mecanismo. A gente já tem essa, digamos assim, essa forma aí de, já obtida pelos conhecimentos do SOS Chuva, e de forma que a gente possa ampliar, porque assim, a gente precisa criar políticas públicas, né? De forma que a gente possa ter um sistema mesmo de previsão de tempo, e colocar a nossa região, a universidade, a Unicamp, que vem trabalhando com isso, a gente percebe pelas iniciativas, né? Inclusive, é que o professor Jefferson trabalha, no sentido de colocar a universidade nos patamares internacionais, nos protocolos que vêm ocorrendo em termos internacionais. Então, a gente tem esse alinhamento, e eu acho que é isso que é muito importante. Muito bem. Deixa eu interromper aqui as questões para comentar sobre os livros da editora da Unicamp. A gente não vai falar de nenhum aqui especificamente, mas eu queria, ao longo do programa, a gente está aí exibindo os títulos, né? Que estão ligados ao tema de hoje, do Café com Converso. Eu tenho alguns volumes aqui na mesa, onde a gente está conversando. Um deles, Capitalismo e Colapso Ambiental, está chegando à sua terceira edição, né? Lançado aí esse mês, na próxima semana, com algumas atualizações de conteúdo. Então, a gente tem aí títulos que você pode pesquisar no site da editora da Unicamp e adquirir que estão completamente ligados a esses assuntos que a gente está conversando aqui, né? Fazendo essa parte, eu queria voltar um pouquinho para a diferenciação. Vamos entrar um pouco na questão de conceitos mesmo. Entre desastre natural e desastre tecnológico. Será que vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso, assim? Porque a gente fala que é natural, mas sempre tem uma ação humana, sempre tem tecnológico, mas aquilo já era esperado, houve negligência, não houve negligência. Vamos entrar um pouquinho nesse debate, gente? Houve um momento, quando se começou a trabalhar com isso, que se chamava esses desastres de naturais, para diferenciar eles dos desastres tecnológicos, como, por exemplo, claramente é Mariana e Brumadinho. Mas o que se percebe é que esses desastres são, na verdade, eles só ocorrem onde você tem o ser humano e as suas obras. Se você tiver, por exemplo, um escorregamento, uma inundação, numa região que não seja habitada, ou que não tenha nenhuma estrada, nenhuma linha de transmissão, nenhum duto passando por lá, isso é um evento natural, como outro qualquer. Agora, quando você tem alguma coisa desse tipo, aí você vai ter o desastre, que a gente chama de desastre natural, sabendo que esse desastre está condicionado à presença de seres humanos. E outra coisa, acho que a Ana também pode ajudar a reforçar isso, o desastre também é construído pela própria sociedade, na medida em que ela vai escolhendo onde as pessoas vão ficando. Então, por exemplo, nas cidades, as pessoas com menor recurso, menor poder político, em geral, são segregadas para as regiões onde os acidentes acontecem com mais vulnerabilidade, as regiões de maior risco, etc. Então, a gente acaba criando isso. Terremoto também, Jefferson? Terremoto é um outro. Terremoto também. Se você comparar o terremoto do Haiti com o terremoto do Chile, para falar de dois recentes aqui perto da gente, o terremoto do Chile foi muito mais violento em termos de energia do que o terremoto do Haiti. Mas no Haiti você teve 300 mil mortes. Por quê? Porque você não tem construções adequadas, você não tem um sistema de emergência adequado, você tem uma série de problemas lá. A vulnerabilidade do Haiti é muito maior que a do Chile, isso que a gente fala. Então, você teve essa diferença em termos de resultados e a tragédia foi muito maior no Haiti, apesar da energia ter sido bem menor. E aí, Ana? Eu acredito, exatamente, reforçando essa fala do professor Jefferson com relação à organização das pessoas. E as pessoas também, o nosso país tem muita colonização que veio, a europeia, e de alguma forma foram se instalando em áreas próximas aos rios, que é a tradição, onde a gente consegue o desenvolvimento da agricultura. Então, as pessoas foram se organizando, até para poder ter o recurso hídrico, então elas foram se organizando ao longo dos rios. É, moram, encostas. Ao longo dos rios, das encostas. E com isso a gente percebe claramente que não existia essa preocupação, digamos assim, com o futuro. Então, uma falta de planejamento. Então, as cidades, elas foram, de alguma forma, ocupando essas áreas e canalizando os rios. Então, isso expõe a um risco muito grande. Então, a chuva vem e aí a gente culpa São Pedro. Então, São Pedro, ele é o responsável. Se chove muito, então teve o impacto dessas pessoas que sofrem mais. E, por outro lado, também a falta de chuva também é um problema. A gente está falando aqui em chuva, que é a grande responsável, digamos assim, pelos desastres, que são as enchentes. As áreas urbanas. As áreas, exato, as enchentes nas áreas urbanas. E a falta de chuva também, né, Ana? A falta de chuva também é um problema. Exato. E como em 2014, que a gente teve que entrar em racionamento, isso também não deixa de ser assim. Que foi aqui em São Paulo, Minas, mas, por exemplo, o Nordeste teve uma seca enorme, né, de sete anos. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também são estados que, volta e meia, tem problema também de estiagem. Então, o problema de estiagem é muito sério em termos de área, em termos até de população envolvida, né? Sim, exatamente, qualidade, água, exato, a alimentação, né, o seguro, a segurança alimentar e a questão da água, da qualidade da água, né? Que a gente acaba ficando exposto também a uma qualidade, uma água com mais contaminação, digamos assim, até por própria redução do volume disponível. Então, assim, são dois fatores que eu acredito, assim, que são os principais e que, de forma geral, a gente, a forma de organização é responsável, digamos assim. Então, hoje, a gente precisa trabalhar muito nessa questão de mitigação desses eventos. E uma forma é isso, é você, com relação, por exemplo, aos eventos meteorológicos, que as chuvas intensas, por exemplo, deflagram esses deslizamentos, as enchentes, outra questão também que a gente teve esse verão, que foi bastante frequente, inclusive, foi a questão dos raios, né, os ventos intensos, por exemplo, as nossas cidades, a questão das árvores, né, a gente precisa delas, elas são extremamente importantes, fundamentais, mas quando vem, por exemplo, um vento intenso, as árvores são um risco, coloca, expõe a população, por exemplo, uma árvore, se ela não tiver, uma boa estrutura, que é bastante comum, digamos, essas árvores não terem, ela pode cair sobre uma rede de energia, acaba que expõe as pessoas de forma geral. Então, são vários os riscos. E eu sempre falo que essa é uma linguagem que a gente usa, mas não é pra pânico, porque às vezes as pessoas ouvem isso e ficam achando que a gente é meio pessimista, alarmista, alarmista, mas isso não, não, é uma questão pra gente construir exatamente cidades resilientes, que é onde a gente possa conviver com a maior segurança dentro desses eventos que eles ocorreram ao longo da história, eles vão continuar ocorrendo, mas a gente precisa de alguma forma conviver e aprender a conviver da melhor forma com eles. Muito bem. Bom, gente, eu teria, assim, uma lista de questões aqui ainda, eu só, eu, assim, o objetivo, eu já vou passar aqui pra ideia, mas, que tá aqui presente, mas eu só queria falar um pouquinho que a gente, o objetivo aqui, voltando pra Abrumadinho, não é falar de crime da Vale, enfim, entrar nisso, mas a gente não pode deixar de mencionar que essa tragédia, ela tá sob investigação, né, professora? E que, o que se sabe até agora é que essa possibilidade de rompimento da barragem de rejeito já era algo concreto e que tá sendo investigado, mas que talvez pudesse realmente ter sido evitado, né? Você queria fazer um comentário a respeito? É, eu acho que... Sob o ponto de vista científico, claro. Não, acho que o rompimento da barragem, lá da mina Córrego do Feijão, ela foi, como todo bom, como todo desastre, né, ela foi sendo construída, então, a barragem tem 40 anos que ela foi construída, nesse tempo ela foi sendo continuamente alteada, né, aumentado a altura dela, e isso aumenta o risco que a barragem tem. Ao mesmo tempo, uma coisa que ninguém pensou, na hora que começou a montar a barragem, foi construir todo equipamento, toda a parte de restaurante, escritórios, etc., nas usantes da barragem, na época ninguém pensava nisso, né? Então, isso foi criando uma série de problemas e também, eu já sabia que a barragem tinha problemas desde 2015, né, que ela parou de se colocar minério lá e voltou a se mexer porque parece que ela estava com algum problema de estrutura, e durante a investigação desse problema de estrutura foi que ela rompeu. Então, se sabia, né, o que poderia ter sido feito? Poxa, tirar as pessoas de lá, né? Então, infelizmente, tudo isso aconteceu porque uma série de decisões equivocadas foram tomadas ao longo de muito tempo, né? Efeito dominó, né, professor? Efeito dominó, como eu estava falando antes, né, o desastre é um efeito dominó. Se você tira um dominó ali, o desastre não acontece. Agora, se você deixar todos os seus dominós todos empilhadinhos, um vai ajudando o outro a cair e você tem um desastre de grandes proporções, como foi o caso, né? Tá ok. Pessoal, vou dividir, então, o debate agora com o pessoal que está aqui nos assistindo, na casa do professor visitante, lembrando que esse programa é realizado pela TV Unicamp, Secretaria de Comunicação, Editora da Unicamp e a CTV, que é onde nós estamos aqui gravando, né? E aí, pessoal, quem tem perguntas para nós? Muito bem. Pudesse apresentar, por gentileza, e depois fazer a sua pergunta. Bom, eu sou a Adriana Bilialon, do IFIC, sou antropóloga social, e eu queria saber, como comentaram que você foi em um brumadinho, logo depois do evento, qual foi a sua tarefa lá, exatamente, esses primeiros dias, se você poderia comentar alguma coisa? Obrigada, Adriana, é isso mesmo, ele fez até um diário de bordo da experiência dele, né, professor? Pois é, foi. Bom, eu fui a convite desse centro que eu participo, né, do Senacid, e o Senacid, sempre quando tem algum evento de grande proporção, ele é convidado a participar, eu como membro fui convidado a participar, estava lá com mais três colegas, né, o professor Renato Lima, lá da Federal do Paraná, que era o chefe da missão, inclusive, a geóloga Aline, lá do DRM do Rio, lá do Serviço Geológico do Rio, a geóloga Fabiane, que é da Defesa Civil do Paraná, e nós fomos lá para oferecer algum tipo de suporte científico para, naquele momento, porque estava acontecendo naquele momento. Como o que eu estudo, em geral, é escorregamento e fluxo de detrito, uma coisa que eu me concentrei em fazer, nós nos concentramos em fazer, foi separar ao longo do canal do corrego do feijão, separar aonde o fluxo tinha maior energia e menor energia, porque ele vem com um fluxo muito viscoso, tem muita força, ele vem com muita energia no começo, uma velocidade muito grande, uma velocidade de, sei lá, mais de 40 km por hora, vai, estou chutando baixo. O que a gente viu no vídeo é impressionante. A gente calculou a velocidade inteira da bacia, do começo ao fim, 18 km por hora. 18 km por hora, um bom corredor alcança, né, ou seja, é um ser humano que nem eu que estou sem praticar esporte. E eu com certeza não, também. Então, assim, a velocidade e a energia eram muito grandes no início, lá onde ela provocou mais estragos e ela vem diminuindo à medida que ela chega lá no rio Paraupebas, onde ele só se deposita. E aí começa o outro problema, no corrego do feijão você tem a deposição do material e no rio Paraupebas você tem o rio lavando esse material e distribuindo ele para a bacia do Paraupebas, que depois vai parar lá no São Francisco, etc. É um outro tipo de problema, porque toda a perda de fauna, biota, etc., é porque aumenta a turbidez da água, né, então por isso que os peixes morrem. Questão de saúde também. É, mas assim, por outro lado, o minério de ferro, ele não é tóxico, ele não é reativo. E o mineral que tem lá é o mineral que está no nosso solo aqui até da Unicamp, é o mesmo material. Então o problema é a quantidade e o volume do material que foi depositado. É bem diferente, por exemplo, de uma mineração de ouro, que aí tem cianeto dissolvido. Aí o cianeto, por óbvio, é muito mais letal. Aí você não pode nem encostar no... Houve um caso em 2003, na Romênia, que chegou até o Danube e chegou até o Mar Negro. E cianeto. Então é uma coisa muito mais letal. No caso de Mariano e Brumadinho, por ser minério de ferro, o minério não era tóxico, né, assim, a esse grau. Então foi um pouquinho mais tranquilo. Mas o dano, claro, é evidente para a fauna, para as pessoas que consomem a água do rio, né, tem uma atria indígena que tinha lá, que está tendo muitos problemas lá de sobrevivência por conta de que a água sujou e a água que eles usavam, né. Então uma série... É, eu me lembro na entrevista, logo depois que você voltou, você comentou com a gente que você voltou a uma outra pessoa, né. Ah, não, a gente volta. E a experiência que ele teve, que você teve, que você viu em loco ali, tinha acabado de acontecer. Então você falou que, eu me lembro desse depoimento, foi bem... A gente volta acelerado. Você falou, nossa, eu voltei totalmente diferente de como eu fui, né. Sim. Foi bem impactante, assim, eu imagino. Obrigada, Adriana. Mais perguntas, gente? Olá, boa tarde. Eu sou Tanael César, jornalista. Nós percebemos que uma configuração de três setores. Temos a empresa como um agente de mercado, que altera o meio físico, destrói o meio físico. Nós temos o poder público, que, de certa forma, tem que fazer a gestão dessa política e de proteção social e ambiental. E nós temos as universidades e os centros de pesquisa, que levantam informações e atualizam informações científicas a respeito do problema. Como se articula esses três setores? Há meios para se fazer isso? Se faz isso? Obrigada, Tanael. Bom, para todo, e acho que a Ana também pode contribuir nisso, para todo processo, desastre, qualquer outro processo, o que vai determinar é o que a gente chama de governança. Como é que essas instituições todas que você citou, elas vão se orientar para resolver o problema? Então, por exemplo, no caso de Brumadinho, o que a gente percebeu que era um caso em Minas Gerais, e todo o comando da operação estava vinculado com a polícia civil, bombeiro, os órgãos de Minas, os órgãos federais eram subordinados, e aí tudo se organizava a partir dali. Então, assim que era feita a operação de emergência, estou falando só para emergência. Se um caso como esse acontecesse no Estado mais fraco politicamente, com certeza a governança estaria pelo governo federal, ele estaria centralizando tudo isso. Então, nessas emergências é isso que ocorre. Isso que você falou mais abrangente, aí, bom, a gente tem que, a nossa sociedade vai ter que conversar um pouquinho mais seriamente sobre o que ela quer, porque claramente o que está aparecendo é que tragédias como Mariana e Brumadinho estão no nível do intolerável. A gente tolera a enchente da marginal Tietê, a gente tolera uma chuva mais forte que aqui na Uruzimbo Maia, aqui no centro de Campinas. Nós toleramos isso, a gente pode conviver com isso, mas as tragédias desse tipo a gente não tolera. Então, vamos ter que tomar medidas. Quais medidas? Aí cabe ao poder público, à própria Vale ou às outras mineradoras que estão ao redor, e, principalmente, a população afetada, que a gente não fala, mas tem todo o processo de luto, que está envolvido em qualquer acidente. A gente vai em acidentes, por exemplo, em Nova Friburgo, tem gente que perdeu a família inteira e está lá até hoje, lá meio, né? Então, isso é uma coisa muito séria que a gente, até o momento no Brasil, não se deu conta que existe, que a gente tem que começar a prestar atenção. Então, a sociedade tem que ver o que ela quer e, a partir daí, a gente tem que negociar qual seria a saída que a gente tem que fazer para isso. E nós, aqui na universidade, vamos procurar, dentro das nossas atribuições, fazer com que, da nossa contribuição, fazer com que isso aconteça. Você concorda, Ana? Você vai nessa linha também, né? Eu concordo. Eu acho que é super importante, é fundamental. Eu acho que a gente não tem mais como fugir dessa linha mesmo de atuação. Acho que a universidade, com todo esse conhecimento, ela pode criar mecanismos, tanto no sentido de prevenir, da prevenção, da previsão, que é mais a minha área, né? Eu trabalho na previsão. Depois que ocorre o desastre, aí você tem os meios para que isso, digamos assim, as formas de atuação, de como reagir a esse evento. Então, a gente procura, de alguma forma, prever, na previsão do tempo, que é a meteorologia. Mas, assim, então você, na academia, você desenvolve a ciência e isso é uma forma interdisciplinar de você atuar em todas as linhas, né? Agora mesmo, o professor Jefferson acabou de falar uma coisa super importante, que a gente muitas vezes passa sem perceber. que essas pessoas, elas precisam, de alguma forma, receber uma orientação. E isso passa por psicólogos, psiquiatras, enfim. Porque agora a gente fala todo esse evento, mas o que a gente não pode é acostumar com esse tipo de situação. Então, é uma questão muito importante, porque até eu gostaria de fazer uma pergunta até para o professor Jefferson, que é o seguinte. Brumadinho aconteceu, Mariana aconteceu. E o que a gente, hoje, por exemplo, quais as medidas que estão sendo tomadas, digamos, para que em outras barragens, porque a gente sabe que são inúmeras as barragens, para que a gente não venha a sofrer uma situação semelhante nos próximos anos. O que está sendo feito, de alguma forma, e o que o grupo, de repente, o que vocês pensam em construção de, enfim, de políticas, o que seria uma situação, digamos, que vocês, um foco, digamos assim, do grupo, da situação que a gente tem hoje, e de outras situações que, em risco, possam vir a ocorrer. Deixa eu só fazer um adendo nessa pergunta da Ana, né? A gente já está caminhando aí para o fim do programa. A mídia tem falado bastante dessa questão, dessas outras barragens que estão aí com perigo de romper. Eu vi, acho que foi anteontem, uma reportagem sobre Caldas, sobre a cidade de Caldas, e o pânico que está uma cidade pacata, tranquila, enfim, o pânico que está entre os moradores, entre as pessoas, de querendo largar, abandonar a cidade, não sabendo para onde vão, porque sabem que tem uma barragem ali, prestes a se romper, entendeu? Uma cidade ali mineira também. Então, é um exemplo, né? A mídia tem falado bastante, mas, assim, só complementando a questão da Ana, né, Então, você veja como é a comoção e como é que, antes você não percebia que existiam essas barragens. Agora, todo mundo sabe que existe, né? E mesmo as barragens... O fenômeno é midiático também, não tem como falar que não é, né? Sim, claro. E mesmo as barragens que não são de rejeito, as pessoas estão olhando, nossa, tem uma barragem, isso aqui. Então, as barragens entraram no radar das pessoas e as pessoas estão se preocupando com isso. Eu acho isso muito bom, porque essa comoção pode nos levar a ter soluções para esse problema. Não sei quais vão ser, não sei o que o grupo vai apontar, porque isso aí é um processo ainda, né? Mas, com certeza... Com certeza, as coisas só se resolvem quando você tem uma consertação, um acordo, né? Que pegue a população e o governo e isso se alinhe, né? Isso é muito difícil de acontecer, mas é isso que tem que se fazer. Porque, em geral, o que no Brasil a gente faz, inclusive nós técnicos, a gente é muito autoritário. A gente chega nas pessoas, na casa das pessoas, dizendo, você tem que sair daí. Como assim tem que sair daí? Né? Ele não confia em você. E você não faz nenhuma força para ser confiável para a pessoa... É interessante essa autocrítica. ...se está na área de risco. Não, é. E a gente acaba sendo mal visto, porque a gente está ali fazendo um trabalho para ajudar as pessoas. Mas por quê? Porque a gente também tem essa tradição de fazer as coisas de cima para baixo, né? Eu acho que a gente inverter essa equação seria uma coisa interessante para a gente fazer, inclusive para esse processo lá de uma resposta que o grupo poderia dar e o que eu penso, né? Eu acho que seria uma coisa desse tipo, né? Muito bem. Mais perguntas, gente? Vamos lá, para a gente fechar. Marcia? Tem uma pergunta para os dois, retomando um pouco algumas das falas que foram feitas. A Ana disse, num certo momento, que na criação das nossas cidades, que tem uma matriz europeia, elas se dispuseram ao longo dos rios e isso deixa essas cidades mais vulneráveis e não pensaram no futuro, o que aconteceria depois. Então, a minha pergunta é, agora a gente está pensando no futuro? E o que a gente pode fazer para que a gente não seja tão imprevidente como os nossos antepassados? O Jefferson também comentou o que a nossa sociedade quer, o que a nossa sociedade está disposta a tolerar, até onde a gente pode ir. E você disse, essas respostas têm que ser construídas em conjunto, não é a universidade de cima para baixo que vai dizer, olha, vai ser assim, assim, assim. Mas qual é a ideia de vocês de como a sociedade pode se exprimir, como isso pode ser organizado, como a universidade pode canalizar essa discussão, ou se vocês acham que ela deve ser feita em outro lugar? E uma última pergunta, retomando o título do livro que está sendo relançado agora, Capitalismo e Colapso Ambiental. Como a gente pode conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental? Fechando com chave de ouro, hein, pessoal? Quem que vai começar? A Jefferson vai começar? A Ana? Bom, vou começar então. Então, essa equação do desenvolvimento sustentável é uma equação capenga. Desde que a coisa foi formulada lá nos anos 80, o relatório Brundtland, etc., existia uma promessa que, olha, a gente pode se desenvolver e pode, ao mesmo tempo, poupar e preservar o meio ambiente, etc. Mas eu, sinceramente, não vi nada até agora que tenha nos oferecido que fosse efetivo. O que a gente tem visto é que a gente está pegando cada vez mais nas futuras gerações, não menos. A gente está deixando cada vez mais a água suja, deixando essas bombas ambientais todas que a gente está deixando para as futuras gerações resolverem. A geração dos meus filhos e meus netos vai ter que resolver esse problema. Então, eu sou um pouco cético com essa questão de desenvolvimento sustentável, né? Agora, mas, ao mesmo tempo, o copo é meio cheio, né? Se a gente começa a inverter essa equação e fazer o que as pessoas querem em termos da vida delas, da qualidade de vida, de saúde, de trabalho, etc., e, a partir daí, a gente gerar um impacto que repactue essas coisas, aí eu acho que a gente começa a ter uma saída. Ana? É, com relação a esses eventos, essa forma que as pessoas se organizaram nesses grandes centros urbanos e que a gente percebe, assim, nas últimas décadas, esse aumento dessa forma de viver das pessoas e essa mudança de uso e ocupação do solo, né? E aí, esse impacto que o ser humano, ele é capaz de provocar, sim, né? Quando a gente fala que o ser humano, os céticos, as mudanças climáticas, por exemplo, eles são totalmente contrários a essa linguagem, né? De que nós temos um efeito sobre a questão das mudanças climáticas, né? E não é bem assim, né? A gente tem, sim, quando a gente fala, por exemplo, nessa situação de urbanização, que é uma questão que a gente traz à tona agora por conta desses eventos e etc e tal, mas isso vai desde os combustíveis fósseis e etc e tal, que impactam aí nos gases de efeito estufa e que vão trazer aí um impacto, um aumento da frequência desses eventos extremos quando a gente fala que o planeta tende a aquecer e, com isso, a gente tem uma equação aí que indica que os eventos tendem a se tornar mais intensos e mais frequentes. Quando as secas, as estiagens, a falta de chuva em períodos mais prolongados e, por outro lado, as chuvas volumosas, concentradas em curto espaço de tempo. Isso que a gente acredita, né? Os modelos todos indicam que isso vai acontecer mais frequentemente no futuro. Então, o que já foi feito não tem como, né? As pessoas já estão organizadas dessa forma, mas eu acredito que as pessoas também, elas nunca pararam para pensar e receber esse tipo de informação, e se preocupar com esse tipo de fenômeno. E eu acredito que essa forma das pessoas terem o conhecimento, conhecerem a sua região, saber como elas podem agir diante desses eventos, eu acho que isso já passa a ser uma coisa muito importante. Essa questão das políticas públicas, que também os tomadores de decisão, eles precisam, de alguma forma, assumir a responsabilidade e investir, o investimento financeiro com relação a isso, com relação às pesquisas e com relação à forma de adaptação que essas pessoas possam... O letramento ambiental, né? O letramento ambiental das pessoas. Sim, exatamente. Onde elas possam ter essa informação e as políticas públicas, onde a gente possa, por exemplo, evitar algumas vias públicas em situações, por exemplo, diante de alguns eventos onde eles possam ocorrer. Você ter essa informação e você respeitar. E a ciência também, de alguma forma, crescer mais as suas respostas mais confiáveis, de forma que o cientista, ele passe a ter uma atuação na ciência, na academia, e aí a parte da extensão possa, de alguma forma, atuar mais diretamente. E esse é um conjunto de ações e eu acredito, sim, que isso possa trazer. E isso, na verdade, vai ter que acontecer. Não tem como. A gente vai chegar num limite que, assim, não dá mais, a gente não vai suportar. Porque, assim, esse verão, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente teve na capital, na grande metrópole, a gente sabe que isso é praticamente inviável. A gente está muito próximo aqui, a gente sabe que isso acontece. Então, assim, a gente precisa, de alguma forma, saber. E, por exemplo, esse aplicativo SOS Chuva, né? Imagina você, no seu Waze, você saber que você deve evitar, que você não pode, por exemplo, se deslocar numa determinada região, porque ela está com risco. Então, assim, você passa a evitar esse tipo de situação, esse tipo de risco. É a questão da adaptação. Da adaptação, exato. Pessoal, muito obrigada, viu, pela presença. Obrigada a vocês também, muito pela presença. A gente está aqui fechando o primeiro programa de 2019, do Café com Conversa. A gente falou com a Ana Ávila, nossa meteorologista do CEPAGRE, também com o professor Jefferson Picança, do Instituto de Geosciências. E o tema foi Desastres Ambientais. Vocês podem também enviar sugestões para o nosso programa, que é produzido pela SEC, Secretaria de Comunicação, Editora da Unicamp e também Casa do Professor Visitante. Muito obrigada a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.